Hoje é o dia 9 de outubro de 2024, estou fazendo este vídeo de uma maneira excepcional, estou na porta da garagem da casa onde resido, aqui na cidade de Kissimmee, cidade gêmea de Orlando, na Flórida, a diferença de horário para o Brasil é precisamente uma hora, neste momento aqui é uma hora da tarde, então duas da tarde, 14 horas no Brasil. Pois bem, como podem verificar, o horizonte está muito carregado porque se aproxima a chegada do furacão Milton, previsto ser um dos mais intensos, mais fortes, mais devastadores furacões dos últimos anos, mas estamos confiando no Senhor que seremos por ele guardados. Pois bem, podem ver realmente que está muito escuro o horizonte, certo? Muito escuro, muito escuro. Está previsto o toque no solo do furacão às duas da manhã de quarta-feira, portanto, a menos de 12 horas. Uma alteração na rota do furacão indica que o olho do furacão não vai passar sobre a cidade de Orlando e nem de Kissimmee, porém, os ventos prometem ser devastadores, as enchentes serão muito fortes também, mas Deus está acima de tudo e acima de todos. Uma coisa pela qual pedimos oração é para que não falte eletricidade, porque aí tudo fica realmente em um dado complicador extremamente intensivo. Deus abençoe a todos, continue orando, não há razões para estarmos apavorados, há motivos para estarmos confiantes. O Senhor está conosco. Muito bem, Deus abençoe a todos e se você desejar que eu volte a dar informações sobre isto, põe aí no comentário. Daqui a algumas horas volte a falar e eu terei muito prazer em dizer como as coisas estão acontecendo. Muito bem, a cidade que está prevista ser mais tratada de depilho do furacão continua a ser a cidade de Tampa, mas agora o furacão também deverá passar pela cidade de Forte Mares. Eu lembro que nas suas cidades há várias igrejas, há muitos crentes e estamos esperando que eles sejam protegidos pelo Senhor. Da península da Flórida, vindo do Golfo do México, um furacão que, segundo os especialistas, os meteorologistas, deve ser a pior tempestade dos últimos 100 anos. Se você analisar do ponto de vista da força dos ventos, talvez você tenha outros que são comparáveis, mas se você considerar o fato de que ele trará o que eles chamam de storm surge, que são as ondas, o mar entrando dentro do território, eles estão dizendo que ele será tão devastador ou mais do que o Katrina, que simplesmente destruiu a cidade de New Orleans. Nós vamos também, além de informar a vocês a respeito disso tudo, eu quero trazer para vocês uma profecia de Jesus que está se cumprindo agora. E nessa madrugada, eu estava muito angustiado acompanhando tudo o que está acontecendo, real time, ao vivo, nos canais americanos. E Deus, assim, abriu os meus olhos para entender um texto dizendo que esta profecia está acontecendo agora, neste momento em que você está percebendo essa tempestade chegar. Então, eu vou trazer aqui para vocês, além de todo o entendimento teológico, escatológico, eu vou trazer para vocês aqui também um entendimento profundo de como nós, como cristãos, devemos fazer uma corrente de oração, de clamor, para que Deus possa intervir através dessa tempestade. Então, eu quero pedir que você fique aqui até o fim e que depois você esteja comigo nesta corrente de interseção. Milton vai atingir a Flórida, a Península da Flórida. Gente, quando ele for chegando próximo, ele vai começar a diminuir a velocidade. Aí alguém pode dizer, poxa, que boa notícia. Não, ele vai diminuir a velocidade máxima porque ele vai encontrar a terra e aí ele vai se espalhar e o range, o alcance que ele deve alcançar é de aproximadamente 500 a 800 quilômetros. Ou seja, praticamente toda a Península da Flórida, na parte oeste, vai ser invadida por este furacão. Quanto mais distante estiver do olho do furacão, os ventos vão ser menores. Alguns vão ser de categoria de tropical storm, que é uma tempestade tropical. Mas gente, vocês não fazem ideia, vocês não têm noção, brasileiro não tem noção do que é um furacão. Eu já peguei dois furacões na Flórida, em Orlando, de categoria 1. Eu confesso para você que é de dar medo. É tão forte, parece que o barulho do vento é ensurdecedor. As árvores ficam todas deitadas, os coqueiros. Algumas são arrancadas da raiz, postes, categoria 1, meus irmãos. E olha que Orlando está no meio da Flórida. É a Flórida central. Então, ela não tem o problema das ondas, porque o problema pior que existe não é nem o vento. O problema pior que existe, gente, sabe o que é? São as ondas. É o que eles chamam de storm surge, tempestade das ondas que invadem. Os ventos empurram o mar para dentro da Terra. E o pior, gente, há menos de 15 dias atrás, a Flórida também foi invadida por um furacão chamado Ellen. E este furacão, perto deste Milton, é pequenininho. Mas ele matou 230 pessoas. E provocou um prejuízo de mais de 100 bilhões de dólares. É uma tristeza, gente. Eu estou com o meu coração tão angustiado. Eu estou orando, hoje eu fiquei orando o dia inteiro. Orei com a Lilia, hoje eu até saí com o meu neto, meus dois netos, para ir comprar. O presentinho de dia das crianças com ele já estava marcado. Mas meu coração está, coração está assim, aflito, aflito pelas vidas que estão lá. Então, gente, nós precisamos levantar um clamor. Esta vai ser a maior tempestade do mundo este ano. O maior furacão dos últimos 100 anos está se formando e chegando aqui até nós, no estado da Flórida. Recomendo fortemente que evacuem. Estamos nos preparando para a maior evacuação. Provavelmente desde o furacão Irma, em 2017. Evacue se estiver numa zona de evacuação. O governador decretou estado de emergência e evacuação para toda a população, sobretudo em zonas de vulnerabilidade. E eu lembro de algo que Jesus disse enquanto ele estava dormindo em meio a uma tempestade na proa do barco. E ele foi acordado pelos discípulos e ele disse uma palavra. Aquietate. E a que diz que houve grande calmaria após um decreto de Jesus. Jesus também falou que nós faríamos e viveríamos coisas maiores. Então sabe de uma coisa, se levante em fé, cumpra com todo o protocolo. Eu não estou negligenciando a parte que nos cabe, que nos convém, dizê-lo e cautela. Mas ao mesmo tempo eu quero te lembrar do poder de Deus que habita dentro de nós. E uma vez que nós ligarmos algo na terra, vai ser ligado no céu. E nós decretamos em nome de Jesus um novo decreto. Não haverá furacão. Nós cremos na palavra de Deus e cremos que ela é poderosa e eficaz. Então profetiza agora mesmo, não haverá furacão. Assim como Jesus disse, aquietate e o maio aquietou e houve grande calmaria. Nós dizemos, aquietate furacão e haverá grande calmaria. Em nome de Jesus.